O nosso interesse é o estudo dos genes que controlam o comportamento de insetos vetores. O Alexandre, ele era uma pessoa que ele reunia, assim, características muito positivas, né? Ele era extremamente criativo, inteligente, generoso. Uma pessoa super tranquila, né, de trabalhar. Eu tive 40 estudos de PhD na minha carreira, ele foi o melhor. Eu conheci o Alex quando ele veio para o laboratório, ele foi o excelente impressão do time dele. E sempre, ele foi o melhor. Eu primeiro conheci o Alex quando ele veio para o meu laboratório em 1988, ele veio de seu mestre em Rio, ele teve maravilhosas referências, então eu o levou. Ele causava um certo ciúmes dentro do laboratório, o fato de que ele era espalhado com um faculdade. Em outubro de 2005 eu comecei a trabalhar aqui com ele como pós-doc e ele era um excelente chefe assim, um excelente orientador, porque ele tinha essa característica de sempre incentivar as pessoas a fazerem o seu melhor e reconhecia nas pessoas o que elas tinham de bom e tentava incentivar que as pessoas alcançassem o seu melhor. Eu trabalhei com Alexandre Peixoto na coordenação do Programa de Pós-Raduação em Biologia Celular e Molecular do IOC. Primeiro, antes dele assumir a coordenação, como membro da Comissão de Pós-Raduação, quando ele assumiu a coordenação, eu também passei a atuar como coordenadora adjunta do Alexandre. Ele tinha um aspecto bastante descentralizador, então ele na verdade colocou a CPG toda para trabalhar junto com ele mais efetivamente, de distribuir mesmo responsabilidades. Ele era extremamente criativo, gostava do trabalho, trabalhava de forma metódica, cuidadosa, extremamente honesto do ponto de vista intelectual e nutrado com as pessoas. Ele tinha um quê de professor pardal, muitas vezes, ele bolava assim, não, e se a gente fizer um experimento assim, assado e que a gente vai conseguir responder, sempre respondia as perguntas de maneira muito elegante, sempre com experimentos muito bem feitos que ele bolava. A BCM, ela já vinha galgando sucesso, o programa passou de cinco para seis e, na coordenação do Alexandre, passou de seis para sete. Ele não soube disso. Ele, certamente, teria ficado muito feliz de conmemorar com a gente. Eu quero dizer, nós publicamos muitos papéis juntos, durante esses alguns anos. Ele não sempre pediu para a primeira autoração, ele deixou os estudantes jovens tomarem a primeira autoração, mesmo que ele realmente deveria ter sido a primeira autora. Ele era muito acessível também. Às vezes, ele era acessível até demais, né? As pessoas iam para ele para falar tudo, desde a tesoura sumida do laboratório até tirar uma dúvida. Ninguém procurava o Alexandre e saía de malvazia. Alguma coisa no contato com o Alexandre, você sempre ganhou. Ele era um orientador muito querido, né? Ele teve vários alunos, acho que a maioria dos alunos de mestrado do Alexandre continuaram como alunos dele no doutorado. Não significa que não é bom trocar de orientador, mas eu acho que o fato dos alunos continuarem com ele também mostra que eles estavam muito felizes de trabalhar com o Alexandre. Ele tinha a informação de algum artigo que ele leu que flebotomínios possivelmente poderiam emitir sons também. E aí ele teve uma sacada genial que foi de gravar os sons de flebotomínios para saber se eles realmente emitiam algum som durante a corte. E aí eles não emitiam durante a corte, emitiam durante a cópula. É. Nós temos todo um trabalho com insetos com vetores da lei de hipnose mostrando, através da análise do som que os machos produzem durante a cópula, que determinadas espécies de vetores que eram consideradas uma espécie só no Brasil são, na verdade, várias. E nós mostramos isso através de uma análise combinada, em que nós estudávamos o som que esses machos produziam e mostrávamos que eles eram bastante diferentes, de uma população para a outra, e ao mesmo tempo em que fazíamos uma análise utilizando marcadores moleculares. Mas a história dos sons começou logo após o falecimento dele, com uma ideia que o doutor Mário Alberto, da UFRJ, teve de que esses sons, que eram facilmente distinguíveis entre si, se eles não poderiam virar música. Então ele tinha um aluno do mestrado profissional, maestro, o maestro Erivaldo Fraga, e ele fez a proposta, será que você consegue decodificar esses sons de insetos em música? Para mim foi incrível, porque eu não tinha percebido, ou não me dei conta da importância dos insetos no contexto da biologia, da biofonia, por assim dizer. E quando eu soube das frequências por eles emitidas em diversas regiões, eu fiquei realmente apaixonado pelo projeto. E aí escrevemos juntos, eu, Mário e o Felipe Vigoderque, ex-aluno do Alexandre, a gente escreveu um projeto chamado Som do Silêncio, e a ideia era transpor esses áudios gravados dos insetos para a música. Então a gente conseguiu, com o dinheiro do projeto, a gente conseguiu comprar instrumento, o maestro dava aula numa escola na Ilha do Governador, então ele conseguiu, com os instrumentos comprados, ensinar os alunos da escola municipal, o Hermesio Teixeira. Nada do que foi feito poderia ter sido feito se não fosse o prestígio que o professor Alexandre tinha na academia. Misturava um pouco da linha que o Alexandre tinha mais rodó, que era o som dos insetos, com uma paixão que ele tinha que era música clássica e com uma preocupação que ele tinha que era o ensino. E ele ensinava os alunos a pensar meio que assim também, sair um pouco do tradicional e tentar pensar um pouco fora da caixa, olhar um pouco para fora da caixa e ver que a gente pode fazer a ciência de diferentes maneiras. Acho que esse prêmio é bacana porque, de todas as homenagens que foram pensadas para ele na época do falecimento dele, eu acho que esse era o que ele ia mais curtir. Porque ele era um pesquisador muito voltado, muito preocupado também com o ensino. Ele não orientava teses nem dissertações, ele formava pessoas. Então, ele sempre tinha a visão de que é possível fazer boa ciência com perseverança, com dedicação e com criatividade. Ele tinha um verdadeiro prazer em fazer pesquisa e isso transparecia claramente. O amor pela ciência está aberto a sugestões, está aberto a críticas, de expor o seu trabalho, de não ter medo de compartilhar com os outros o que se faz. São todas características muito importantes para o pesquisador. Acho que o exemplo dele e o legado dele é sobretudo um legado generoso, tolerante, amigo e, é claro, de uma criatividade, de uma originalidade recepcional. Eu estou orgulhendo que você tenha este estudantismo para honrar a memória. E eu espero que quem queira este estudantismo vai ter esses alguns palavras que eu já disse em mente, sobre como se comportasse em ciência e em vida. E eu espero que Alex Pichotto seja o seu becon, que guia você para o melhor e melhor coisas. Uma vez que nós estávamos no laboratório, teve um problema e uma discussão ganada, uma brigada que não era dentro do meu laboratório, mas envolvia os nossos alunos. E, de alguma maneira, Alexandre também estava envolvido. E naquela briga toda, Alexandre, com aquele olhar mais pacífico do mundo. E eu disse para Alexandre, Alexandre, você está condenado a felicidade, Alexandre. E aí E aí E aí E aí E aí